23 de fevereiro Nunca, jamais te abandonarei Hebreus 13, 5 Nenhuma promessa deve ser interpretada como algo de domínio particular. Aquilo que Deus disse a um crente, Ele o disse a todos. Quando Ele abre uma fonte para mim, Ele o faz para que todos possam beber. Quando Deus abre a porta do celeiro, talvez exista um crente faminto que seja a razão pela qual Ele abriu tal porta. Mas todos os famintos podem vir e se alimentar do celeiro. Quer Deus tenha dado uma mensagem a Abraão ou a Moisés, isso não importa. Ele também a deu a você como um membro da família da aliança. Não há bênção grandiosa demais nem misericórdia ampla demais para você. Lance seu olhar para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste, pois tudo isto é seu. Suba ao topo do monte Pisgá e contemple o limite extremo da promessa divina, pois toda a terra é sua. Não existe um ribeiro de água do qual você não possa beber. Se a terra prometida mana leite e mel, coma o mel e beba o leite, pois ambos lhe pertencem. Seja ousado em crer, porque Ele disse, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Nesta promessa, Deus outorga todas as coisas ao seu povo. Portanto, nenhum dos atributos divinos cessará de comprometer-se por nós. Ele é poderoso? Deus se mostrará poderoso em favor daqueles que põem nele a sua confiança. Ele é amor? Com amor e bondade Ele terá misericórdia de nós. Sejam quais forem os atributos que compõem o caráter divino, cada um deles em sua maior proporção nos beneficiará. Resumindo, não há nada de que você possa sentir falta, precisar ou mesmo pedir, no tempo e na eternidade. Nada vivo, nada morto, nada deste mundo, nada no mundo por vir, nada agora, nada na manhã da ressurreição, nada no céu que esteja incluído neste versículo. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade. Acesse www.ministériofiel.com.br Acesse www.ministériofiel.com.br